Nós vamos conversar agora com a turma do Taekwondo Nós fazemos o Taekwondo e praticamos para melhorar e ajudar vocês a se divertir É apenas um grupo aqui? Sim, nós somos todos da mesma escola E quanto tempo vocês gostam desse grupo? Minha é um ano agora, desde juli Bem, eu estive lá desde o começo, há alguns anos agora, não sei exatamente Eu fiz dois anos em abril E como vocês gostam de estar dentro de um grupo como esse, trabalhando com crianças? São apenas crianças que trabalham? Não, existem adultos, depende do grupo de idade Eu acho que o mais velho é de 40 e é muito divertido E nós vamos para ajudar as pessoas, tentando que elas sejam melhor E vocês também sabem como fazer o Taekwondo? Sim, definitivamente Nós somos parte da escola, então nós aprendemos tudo com eles E é só para todos, desde pequenos para adultos E nós somos parte da escola E quem você adivisa fazer esse tipo de Taekwondo? Podemos dizer que é um esporte? Eu posso dizer que é um esporte Qualquer pessoa pode fazer isso, por todos os anos, especialmente É bom exercício e bom preparação mental Então, sim Ok, muito obrigada e felizes por seu trabalho, pessoal Obrigada Obrigada Obrigada